Pessoal, olha só esse caso. Começaram a surgir denúncias de servidores da Polícia Rodoviária Federal sobre a distribuição aos funcionários de exemplares de um devocional, que é um livro religioso baseado em passagens da Bíblia, passagens bíblicas. A intenção seria dar uma espécie de assistência espiritual aos policiais. A parceira entre o governo e os autores desse devocional foi antecipada pelo colunista do Metrópolis, o Guilherme Amado, e deve durar dois anos a parceria entre o governo, a distribuição desses exemplares e a Polícia Rodoviária. É isso, a parceria. A reclamação dos servidores é de que a publicação atende somente a evangélicos e católicos, deixando de fora praticantes de outras religiões. Além disso, recomenda-se o uso do devocional em ambiente de trabalho, o que também incomodou ali alguns agentes, alguns funcionários. O Metrópolis procurou a PRF, que informou que se houver servidores interessados em atividades de outras religiões, é preciso fazer uma solicitação formal. A assessoria da corporação também disse que a ouvidoria ainda não recebeu nenhuma denúncia contrária à publicação, mas até agora a assessoria não respondeu quem teria custeado as edições desses devocionais, a impressão e distribuição do material, que segundo a PRF, não foi feito com dinheiro público. O que vocês acharam sobre isso? Vocês podem escrever aqui nos comentários, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada.